Uma inscrita do canal pediu para que eu falasse de Aparecida de Goiânia Então esse vídeo hoje é sobre esse tema, sobre como é morar em Aparecida Não é sobre a história da cidade, é sobre questões pontuais que eu sei que muita gente tem dúvida Porque tá vindo morar aqui ou tá querendo vir morar aqui na região E tá cheio das dúvidas, principalmente sobre emprego e algumas outras coisas E hoje esse vídeo é para tirar dúvidas mais gerais Então assiste esse vídeo todo, please! Olá gente, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a esse canal que é o Adoji Se você tá chegando aqui, saiba que sim, esse é o tema do vídeo de hoje Vamos falar de Aparecida de Goiânia porque foi pedido por uma inscrita aqui no canal Porque existem muitas dúvidas aí sobre essa cidade E aí eu quero traçar algumas coisas aqui mais básicas que são bem importantes para quem tá vindo pra cá Então assiste esse vídeo todo, compartilha esse vídeo com quem possa se interessar e esteja vindo pra cá também Se inscreve nesse canal se esse tema te interessa porque se o tema é útil, retribua com a inscrição Que custa se inscrever nesse canal, gente! É muito importante a sua inscrição real Ajuda a gente a chegar mais longe Deixa like pra esse vídeo chegar em minhas pessoas Comenta sugestão de outros temas, se vocês querem mais vídeos de Aparecida Opinião sobre esse vídeo Enfim, sou o Adoji, vai me seguir nas redes sociais Arroba Giovana Adoji, como tá aparecendo na tela Tem post exclusivos pra lá, enfim Aí você pode me conhecer melhor, né? Saber quem é essa pessoa aqui E vai conhecer o canal como um todo porque eu falo de outras coisas Não só de Goiânia ou região E aí você pode, vai que você se interessa por alguma outra coisa E aí você se mantém no canal, né? Se inscreve! Aparecida de Goiânia Existem muitas dúvidas sobre essa cidade Eu já falei muito de Goiânia e vou continuar falando Mas preciso abranger aqui e tratar da região pra além de Goiânia, né? As cidades vizinhas E aí tem muitas dúvidas sobre Aparecida Então vamos lá Uma das maiores questões é sobre emprego, né? Muita gente quer vir morar aqui E aí não necessariamente quer morar em Goiânia Quer morar em outras cidades E aí quer saber se é possível morar e trabalhar na mesma cidade E Aparecida tem muita dúvida disso Só pra contextualizar, pra entender Vocês vão entender onde eu quero chegar Nos anos 90, Aparecida era conhecida como cidade dormitório Ou seja, as pessoas que moravam em Aparecida Não trabalhavam lá, na grande medida A maioria dos aparecidenses tinham que vir até Goiânia pra trabalhar E aí dormiam na cidade que morava, né? Não trabalhavam em Aparecida, só dormiam Aquela lógica de centro e periferia Tipo, você trabalha no centro, mas mora na periferia Você só volta pra casa pra dormir e descansar pro outro dia Então era esse o título que Aparecida tinha Cidade dormitório Esse título não existe mais Porque a realidade mudou bastante, meu amor Aparecida hoje é uma cidade independente Com uma vida econômica própria E os trabalhadores não precisam necessariamente vir a Goiânia Pra trabalhar Porque lá em Aparecida É completamente possível arrumar emprego Então vamos aqui nessa questão do emprego Aparecida é uma cidade que Eu tava lendo um texto pra gravar esse vídeo Que era de 2018 Então assim, já tem dois anos e pouquinho Indo pra três Que Aparecida atualmente conta com mais de 2 mil indústrias E 18 mil empresas, assim O que dá aproximadamente mais de 20 mil estabelecimentos Pensando aqui em indústria e empresa Ou seja, uma cidade com uma vida muito ativa Aparecida de Goiânia tem um polo industrial muito grande Próprio dela E que só se desenvolve Então Aparecida é conhecida atualmente como Uma cidade de possibilidades Como uma cidade que você tem sim chances E oportunidades pra conseguir emprego Não tô aqui dizendo que você vai conseguir emprego fácil Tipo, ai meu Deus, eu cheguei aqui Já vou conseguir no mesmo dia O que eu tô dizendo é que a realidade Aparecida hoje É uma realidade de possibilidades e oportunidades Então existem muitas oportunidades de emprego Muitas possibilidades de arrumar emprego Por conta dessa vida econômica ativa De muitas indústrias, de muitas empresas Então você tem muitas oportunidades De tentar arrumar emprego De entregar currículo Porque Aparecida se torna essa cidade Aparecida industrial, assim, né? Um polo industrial enorme Aparecida só de Aparecida Então minha filha, oportunidades tem Se a sua dúvida é emprego Aparecida tem muitas oportunidades de emprego Você inclusive pode procurar o Cine de Aparecida de Goiânia E lá no Google digitar Cine Aparecida E aí você pode estabelecer em Aparecida E conseguir emprego na própria cidade Aparecida Então sim, é possível morar em Aparecida E trabalhar em Aparecida E até, por exemplo, se você é uma vendedora Ou um vendedor de shopping O Burit Shopping Esse Burit Shopping, se eu não me engano É o maior shopping da cidade de Aparecida Então, por exemplo, você que tem experiência com vendas Pode ir nesse shopping, procurar uma vaga Porque sempre tem vaga em shopping, né? Eu sempre digo pra mim mesmo Menina, se eu precisar de acudir aqui rápido Eu vou entregar currículo em shopping Porque sempre tem vaga de emprego E, então assim, se você é vendedor ou vendedora Já dá uma corrida nesse shopping, assim Aí pensando nessa questão de emprego aqui, né? Minha filha, o que não falta é oportunidade de emprego Realmente em Aparecida Por conta dessas indústrias E dessa quantidade de empresas E aí a questão de aluguel Eu não sei se a média é um pouco mais barata que Goiânia, assim Mas é aquela lógica, né? Depende do bairro, da cidade Da localização Se é perto de um local valorizado ou não Do tipo de imóvel Então o preço do aluguel em Aparecida vai variar Dependendo do local em Aparecida que você quer morar Aí você pode olhar o LX O site do LX O quinto andar Ir lá e fazer uma busca sobre imóveis em Aparecida Pra alugar ou pra comprar Porque aí você vai ver várias Vai ver uma variedade de preço E vai perceber onde você pode se estabelecer O que não falta é casa e kitnet E apartamento pra morar em Aparecida Então minha filha É possível morar e trabalhar em Aparecida? Sim, porque como eu disse Tem muitas oportunidades de emprego lá Por conta dessa quantidade de indústrias e empresas E uma coisa que é importante pensar junto com o emprego É a locomoção, né? E aí Aparecida é a segunda maior cidade do estado Tem 500 mil habitantes Um pouco mais que isso Mas nessa faixa de 500 mil Só é menor que Goiânia Mas é a segunda maior do estado Então é uma cidade que tem vários terminais de ônibus Que tem várias linhas de ônibus Que dão acesso às periferias Às partes mais centrais Que dão acesso à própria Goiânia Tem linhas de ônibus que rolam quilômetros Que sai lá de uma região longe de Aparecida E vem até o centro de Goiânia Então assim, é menina Muitas linhas de ônibus Então locomoção não é um problema, assim Quando eu digo que não é um problema No sentido de não ter locomoção Ou ser poucas linhas São muitas linhas de ônibus São muitos terminais Então a locomoção está tranquila É claro que assim Como eu já expliquei Transporte coletivo aqui não é perfeito Tem problemas Mas o que eu estou dizendo é Tem terminal de ônibus? Tem muito Tem linha de ônibus? Tem muita Então locomoção você vai ter sim Para ir para vários pontos da cidade Vários pontos ali dentro de Aparecida Por exemplo, sair da sua casa e ir para o emprego Vai ter ônibus sim Então dito isso Emprego Eu acho que está respondido sim, né gente? Se tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Mas Facilidade De encontrar emprego Eu acho que eu consegui desenhar Mais ou menos como funciona Então Se eu não respondi Comenta aí Mas eu acho que é basicamente isso Sobre lazer Aparecida é uma cidade Que tem também várias oportunidades de lazer Pensa aqui comigo Aparecida é uma cidade grande Então tudo que uma cidade grande Tem a oferecer Aparecida tem a oferecer Porque ela é uma cidade grande Sinológico Então você tem feiras livres Você tem parques Você tem praças Você tem os próprios shoppings Para quem gosta de dar rolezinho Um exemplo clássico Praça da Matriz No centro de Aparecida de Goiânia Que tem uma igreja lá Que é uma igreja católica E ali naquela pracinha Ou na rua da praça Se eu não me engano Tem uma feira livre Que você pode ir E Fui, minha filha Comer, comprar coisa Enfim Feira livre Não falta em Aparecida Feira livre Parques Para fazer suas caminhadas Fazer passeio Sei lá o que Fazer um piquenique Tem em Aparecida Então Lazer Em Aparecida É completamente possível Não precisa sair de lá Da cidade Para ter lazer É claro que assim Às vezes você vai ter que Se locomover Dependendo de onde você mora Se é uma região mais periférica Ou não, né Mas o que eu estou dizendo aqui É que a cidade em si Tem seus pontos De lazer As suas feiras Os seus parques As suas praças Os seus shoppings Para você passar Um dia lá no final de semana Enfim Fazer um rolezinho Quem não gosta de sair, né gente Passear é bom Já citei emprego Já citei locomoção Já citei lazer Aqui por alto E Vamos falar de uma questão importante Que é segurança Assim Para finalizar o vídeo E aí se vocês tiverem Sugestões Vocês deixam nos comentários Para a gente fazer um vídeo Muito grande Sempre tem aquela questão Nossa Será que a Aparecida é perigosa? Ai dizem que a Aparecida de Goiânia É muito perigosa É muito violenta A Aparecida de Goiânia Tem sim suas questões Com segurança Tem sim suas questões Com violência Assim como Goiânia Assim como Goiamira Assim como Trindade Assim como São Paulo Assim como Belo Horizonte Assim como Porto Alegre Assim como Qualquer Outra Cidade Não é Não existe uma cidade 100% segura Aparecida tem sim Questões com segurança Porém Cuidado Porque existe um problema Assim Existe muito preconceito E muito racismo De quem não é de Aparecida Com Aparecida Tem muita gente de Goiânia Que tem esse preconceito Com a cidade de Aparecida E nem conhece a cidade direito Aparecida recebeu Muitos migrantes Da região norte do país E da região nordeste do país E tem uma população negra Bem grande Assim Não existe muito racismo Contra a Aparecida Tem gente que nem sabe Necessariamente Os índices de violência E de segurança da cidade E por racismo Acham que a cidade É extremamente violenta Assim E cuidado Para não cair nessa narrativa Porque se você só assiste TV Você vai achar que Goiânia E Aparecida Meu Deus Só tem morte Só tem assassinato E não é assim Completamente possível Você andar Pela Aparecida de Goiânia Andar de ônibus Ir para o seu trabalho Ir para a sua escola Deixar sua casa sozinha Por algumas horas Para poder fazer algum rolê A questão é que É nunca ter ingenuidade É ter cuidado Saber que O local que você está Nenhum local Vai ser 100% seguro Então é preciso tomar cuidado Com a sua segurança Então Aparecida Uma cidade que tem Sem sua relativa segurança Você consegue Se locomover Consegue fazer suas coisas Consegue ter uma tranquilidade Mas É só Ter isso em mente Mas ao mesmo tempo Não ser ingênuo Achando que nunca vai acontecer nada É sempre Agir com prevenção Sabe Ter cuidado Está sempre atento Está sempre observando as coisas Ser esperta Mas entender Que muito do discurso Que existe contra a Aparecida É um discurso preconceituoso E um discurso racista Que não condiz com Toda a realidade da cidade Que é mais gente Querendo desmerecer a Aparecida Sem se importar muito Em conhecê-la de fato Então assim É possível ter segurança Na Aparecida Mas é entender Que a realidade brasileira É uma realidade violenta Então ter prevenção Ter cuidado É dosar as coisas Não ficar paranoica Não fique paranoico Com esse negócio de violência É só ter cuidado Então acho que não precisa Repetir Eu queria trazer esses pontos Mais gerais Sobre Aparecida de Goiânia Porque são pontos Que sempre causam Mais curiosidade Que é a questão De locomoção De emprego Enfim Então se você quer Que eu aprofunde Algum tema aqui Ou traga algum outro tema Sobre Aparecida Comenta assim Se você tem uma sugestão De tema Para eu falar de Aparecida Ou quer que eu continue Falando de Aparecida Comenta também E aí Para eu ter noção Se eu devo ou não Continuar falando Dessa cidade em específico Então comenta O que você achou Desse vídeo Inclusive Se tirou suas dúvidas Deixa like Para engajar E chegar para mais gente Se inscreve Nesse canal Real Gente Se você está assistindo Esse vídeo Por favor se inscreve Porque cuspe Se inscreve Compartilha com alguém Que queira vir para Goiânia Queira vir para Aparecida Ou para a região metropolitana E é isso No mais Não tenho mais o que dizer Vou aguardar os seus comentários Vou aguardar os seus comentários Mas no mais Para finalizar Aparecida é uma cidade linda Que tem muita coisa a oferecer Que tem muitas oportunidades De emprego E você pode ser Completamente feliz lá Acho que a mensagem Que importa Que é a mensagem de esperança Então venha Com essa sabedoria Até o próximo vídeo Meus amores E se inscreve Tá bom E vai lá nas redes sociais Me seguir também Beijos Tchau